Pantaleão de Marancar Macho de 21 de novembro de 2009, filho de teatro de Guarantã, portanto neto de Maragato LJ. Sua mãe, Jacarta de Marancar, é filha do campeão brasileiro de marcha Galeão da Ugar em Domitila da JF Juscemar. Pantaleão é um potro de andamento marchado com grande rendimento e fechado na linhagem JB.